Oi pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer com aquela receita da arroz quente que a gente fez, aquela massa top. A gente vai fazer um pão caseiro e sonho, ok? Que me pediram pra mim estar apresentando essas receitas naquela massa que a gente tinha feito. Então hoje a gente vai aprender a fazer o pão caseiro e o sonho de padaria, ok? Então bora lá pra receita, mas antes disso, curte aí, dá aquele joinha pra nos fortalecer no canal, compartilha nas redes sociais, se inscreva e acione o sininho. Então partiu, bora lá pra receita pessoal! Ó, aqui ó, já tá pronto a nossa massa, é aquela massa da arroz quente que a gente fez. Eu só vou levar ela pra crescer e pra adiantar o vídeo, aí a gente vai fazer o recheio do sonho. Então pessoal, aqui ó, foi duas xícaras de leite morno, foi um quilo e duas xícaras de farinha de trigo, foi duas xícaras e um quarto de xícara de açúcar, três ovos, dois sachês de fermento biológico pra pão e seis colheres de óleo. Aí, essa receita ó, ela vai deixar escrito na descrição do vídeo e aí a gente vai partir pro sonho. Pessoal, na massa eu coloquei uma xícara a mais de açúcar, viu? Eu deixei um pouquinho mais doce porque a gente vai fazer o sonho, então pra ele ficar mais docinho. Porque a outra, a arroz quente, a gente passou ela na calda. E aí, como a gente não vai passar o sonho na calda, então eu coloquei um pouquinho mais de açúcar, tá? Vai tá na descrição do vídeo. Aqui eu coloquei, pra adiantar, uma lata de leite condensada, a mesma medida de leite, três colheres bem cheias de maisena, tá bom? Assim que começar a esquentar, eu vou colocar duas gemas, se você quiser pôr três, você coloca, eu tô colocando duas no meu, tá? Duas gemas apenas de ovo, tá bom? Sem a clara. Aí depois a gente acrescenta baunilho, rum e o creme de leite. Esperem aí. Aqui, olha, ele tá ficando morninho, eu não posso deixar ele ficar muito quente se ele cozinha a gema de ovo, tá? Então aqui eu já tô pondo, ó, as duas gemas, tá bom? E mexa pra ele não ter perigo de cozinhar. Aí a gente vai dar o ponto aqui, pra colocar o creme de leite, e o rum e a baunilha, tá bom? Então foi, eu vou colocar aqui, olha, uma colher de rum, uma colher de essência de baunilha, e uma caixinha ou uma lata de creme de leite. Depois que a gente der o ponto aqui. Aqui tá começando a engrossar, eu vou esperar pra dar o ponto pra vocês verem. Aí uma dica importante, tá? Se acaso vocês colocarem, era bom um ovo de galinha caipira. Se caso você não tiver, você pode, porque ele fica mais amarelinho. Se caso você não tiver, aí uma dica importante é o seguinte. Se ficar muito branquinho, você coloca umas duas ou três gotinhas de corante alimentício, é... Laranja, daquele líquido, tá? Aí vai dar o ponto também pra vocês certinho, tá? Então fica aí a dica. Ó, o pessoal aqui tá dando ponto, ó. Perfeito. Ó, que delícia. Maravilhoso. Então a gente vai desligar o fogo nesse momento, tá? Pra não queimar. Eu vou estar acrescentando então agora uma colher de rum e uma colher de baunilho. Sem ser de baunilho. A gente mistura. Cheirinho maravilhoso. E aí a gente vai colocar o creme de leite, tá? Misture bem. Aí a gente vai cobrir, deixar num potinho coberto com plástico e o filme levar à geladeira, tá? Enquanto isso dá tempo da massa crescer pra gente modelar os sonhos, né? E depois a gente fritar e rechear pra vocês verem. Tá bom? Olha, que maravilhoso. Esse aqui é o ponto do nosso recheio, tá bom? Fica perfeito. E aí você leva cobertinho com plástico e filme pra não ter perigo dele ressecar, tá? Aí você leva na geladeira. Até ficar geladinho. Pessoal, aqui ó, eu já modelei os dois pães, né? Que a gente vai assar daquela massa. Eu fiz com metade, eu fiz dois pães. E a outra metade eu fiz os sonhos, né? Então eu tô modelando o Alan. Quer que eu assa? Ele não quer que eu frito. Aí qualquer coisa eu frito uns dois, só pra vocês verem a diferença e assa os outros. Tá bom? Aí ele já tá pronto aqui, eu já modelei as bolinhas. E assim que ele crescer, eu já vou mostrar pra vocês o frito e coloco os outros pra assar. Tá bom? Aí eu já já mostro. Pessoal, ó, aqui já está assado. Tanto os pães quanto os sonhos, né? Aí eu já cortei pra adiantar o vídeo, tá? Ó, vem aqui ó, pega bem a massa aqui, ó. Ó, tá bem fofinha, bem gostosinha, tá? Então aí agora a gente vai rechar um a um. Caprichado, aquele sonho gostoso, escorrendo pelos lados, maravilhoso. Eu vou rechear todos eles e já venho mostrar pra vocês o resultado pronto. Aí já tá pronto o recheadinho. A gente vai dar aquele grauzinho com açúcar, né? De confeiteira, aquele de açúcar. Pra ficar mais tentador, linda. Caprichem. Que fica show, hein? Vocês vão amar essa receita, pessoal. Fica top, 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 top. Pessoal, olha que coisa linda, maravilhoso. O pão fica top. Se você gostar, como a massa tá mais doce do pão, se você gostar de colocar erva doce, põe um pouquinho de erva doce na massa do pão, fica top. Fica maravilhoso, olha. O Alta tá pegando aqui, mas eu vou até pegar uma fatia pra vocês verem. Olha, que maravilha, ó. Maravilhoso, ok? E pra tomar aquele café da manhã, esse sonho frito que a gente fez ficou maravilhoso. Eu vou cortar um aqui no meio, só pra vocês verem como ficou a textura por dentro, né? Faz aí que vocês vão arrasar. Olha, pega aí, ó. O top. Agora eu vou cortar um desse outro aqui. Moda a viradinha. É muito recheio, é muito bom. Ficou um gosto maravilhoso o recheio. Faz que vocês vão arrasar, ok? Olha. Ficou top, gente. Faz que vocês vão amar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Simples, mais saboroso, gostoso. E todo mundo ama, né? Quem gosta de um sonho no café da manhã, é muito bom. De um pãozinho com manteiga, maravilhoso, né? Aquele pãozinho chavoso, como diz o Alon. Opa. Gente, então faz. Faz que ficou ótimo, maravilhoso, muito gostoso e muito bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. E até o próximo vídeo, galera. Um beijo no coração de todos. Tenha um dia maravilhoso. Uma quarta-feira perfeita. Que Deus abençoe grandemente você, teu lar, tua casa, tua família, tua vida. Beijos. Falou. Tchau, tchau.